Bom dia, meus amigos! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou aqui estar fazendo para vocês... Eu ia fazer sem filmar, mas muita gente gosta de ver, né? Eu replantando as plantas aqui em casa. E como hoje eu vou fazer um replantio de estaquias gigantes... Olha só! Olha o tamanho das batatas, né? Do pincel do Caldex, dessas estaquias. E elas estão bem grandes mesmo. Olha só essa daí. São todas estacas. Essa aqui eu transei uns quatro galhos na época. E olha aí como é que ficou. Fica bonito o pincel do Caldex, né? Parece até uma rosa de deserto de semente mesmo. Olha só, que gracinha! E hoje, como elas são tão bonitas, essas meninas minhas... Elas merecem uma caminha mais confortável, bonita, né? E olha só, eu preparei esses quatro vasos aqui para essas estaquias gigantes que eu quero estar plantando hoje. Olha o tamanho aí desse pincel do Caldex. Todas com estrias de crescimento. Olha só! Estrias de crescimento porque estão crescendo ainda mais. Já fiz aqui o meu substrato. E já tem esse substrato que eu faço aí no meu canal. Já deve ter em outros... Aliás, tem em outros vídeos no meu canal. Esse substrato que eu faço com carvão moído. Areia de construção. E substrato para planta mesmo. Que eu misturo, né? Eu até mostrei para vocês já como é que eu faço tudo. Misturo tudinho e vou mostrar para vocês aqui agora como eu faço o meu replantio, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, que é feito sempre com muito amor, com muito carinho para vocês. Aqui dentro do vaso, eu já coloquei carvão moído. Tá vendo aí? Já coloquei dentro dos quatro vasos carvão moído. Eu também gosto de usar fosfato simples no replantio. E eu vou mostrar para vocês, porque primeiramente, vou estar colocando aí o substrato que eu gosto, né? Tem bastante areia, carvão moído. E substrato também, mas eu gosto mais da areia, como vocês estão vendo aí. E carvão moído nas minhas rosas. E vou estar colocando aqui agora dentro desses vasos, né? Olha só que gracinha. Dentro dessas taças lindas e maravilhosas, que essas minhas bebezinhas aí, no caso, bebezonas gigantes, merecem, né, gente? Então, vamos lá para o replantio. Então, família, eu vou começar assim. Vou colocar um pouco do substrato aqui na terra, né? E colocar um pouquinho também de fosfato simples. Coloco um pouquinho mais de terra em cima, olha só. Maravilha, né? Agora eu vou colocar um pouquinho mais aqui, porque eu quero essas belezuras. Isso, tá ótimo. Vou fazer a mesma coisa aqui também. Olha só. Vou colocar aqui agora o fosfato simples, olha só. Ótimo. Colocar um pouco mais de terra por cima, para não queimar as raízes de alimentação das minhas bebezinhas. Bebezonas. E vou continuar aqui colocando nos quatro vasos para vocês verem. Pronto. E coloco um pouco mais de substrato em cima. Então, galera, tirei lá de dentro dos vasos, como vocês estão vendo. Coloquei aqui dentro desses vasos de cimento, que eu acabei de pintar hoje com o meu sobrinho, que ele amou essa cor, ele que escolheu. Olha só. Tá bonito, né? Eu quase não mexi nas raízes de alimentação, porque no momento anda tendo muita chuva aqui na minha cidade, né? Que é São Miguel da Araguaia. E devido a isso, não é bom nem estar fazendo replantio, nem corte nas plantas. Mas como elas vão ficar aqui, nesse local aqui que elas estão, né? Na área mesmo, vão ficar aqui mais ou menos por um mês, depois desse replantio. E elas não têm necessidade, né? De ficar na chuva. Então, com certeza, não vai correr o risco de ter alguma podridão ou algo do tipo. Olha só como é que está ficando. Eu simplesmente coloquei elas aí, não coloquei nada, nada ainda, né? Em volta, vou terminar de colocar agora a terra, pra vocês verem como é que vai ficar, viu? Eu só tirei... Olha pra você ver o tamanho da batata dessas rosas do deserto, gente. Olha só. Dessas estaquias, né? Estaquias que eu mesma fui cultivando aqui ao longo de três anos. Elas têm três anos, essas estaquias, gente. E já tinha um ano que estava nesses potes, né? E eu falei, vou mudar, porque elas merecem uma casinha melhor pra elas. E olha só o tamanho dessas estaquias. Vale mesmo a pena. A gente tá guardando essas estacas aí e plantando, né? Na areia grossa e deixando aí. E às vezes eu deixo as minhas estacas até ano, gente. Quando eu vou ver, tem cada batata que é inacreditável. Eu tô deixando uma ali pra mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma ideia como que fica. Mas tá maravilhoso. Agora, eu vou filmar aqui. Eu terminando de fazer o replantio, colocando o substrato aqui em volta delas, tá? Então, gente, eu adoro fazer isso aqui. Pensa. O tanto que me traz uma paz, uma alegria imensa. Adoro. Ainda tem umas outras plantas ali que eu preciso também transferir de vaso. Porque já está pedindo uma casinha nova. Olha só. Sempre que eu faço meu replantio é assim. E eu molho. Não vou molhar hoje, porque o substrato está molhado já. Mas daqui uns três dias eu vou molhar com tiamina. Tiamina é um comprimido de tiamina, né? Eu coloco dentro da... Eu amasso um comprimido de tiamina. Coloco dentro do liquidificador, bato em um litro d'água e coloco nessas plantas aqui. É quando eu vou molhar elas. E é muito, muito bom. Você vai ver. Daqui uns dias já está com novos brotinhos, floração vindo aí. Porque elas são muito floríferas, esses galhos aqui. Muito, gente. Muito mesmo. É muito bonito. Olha só. Olha que linda que não está. Lindas demais. Maravilhosas. É igual eu falei. Evite estar molhando todos os dias. Principalmente... Se na sua cidade estiver seco, tudo bem. Mas na minha, não. Se estiver seco, você já pode molhar no mesmo dia mesmo com tiamina. Mas no caso da minha cidade, não está. O substrato está muito molhado, então não tem necessidade, né? De eu estar já molhando hoje. Essas minhas plantinhas. Ficou muito bonito. Eu posso colocar até agora umas pedrinhas branquinhas. Só para dar um charme a mais ainda. Nessas belezuras da natureza. Olha só, gente. Que encanto. Um verdadeiro encanto. Olha só. Ah, eu sou apaixonada mesmo. Eu falo sempre. As minhas amigas, quando chegam aqui em casa, falam, ajuda o céu. Eu não acredito. Tanto de rosas lindas que você tem. É linda demais. Eu adoro. Eu criei um amor, uma paciência. Tendo elas inacreditável. Porque realmente é algo que eu não tinha antes. E agora eu tenho. Muita paciência. Até florir. Esperar crescer os brotinhos. Brotinhos. É muito bom. Muito bom mesmo. Agora. Vou só terminar de dar os últimos reparos aqui. E volto com vocês. Olha só, gente. Tá ficando bonito. Olha só, família. Como é que ficou essas bealdades da natureza. Olha o quanto ficou bonito. Eu poderia fazer até uma poda aqui também. Poderia. Mas não vou fazer. Mas se fazer uma poda, fica melhor ainda. Mas nesse caso, hoje, não vou estar fazendo, não. Elas estão muito bonitas. Muito bonitas mesmo, assim. Eu fiz uma poda nelas recentemente. Olha aí, ó. Acredito, tem uns seis meses que eu fiz uma poda nelas. E olha aí o quanto estão poderosas. Ficou maravilhoso, né? Nova caminha delas. Olha só. E como eu falei, como elas não vão ficar na chuva, né? Vai ficar aqui na área. Então, não tem problema nenhum ter feito, assim, numa época que está chovendo tanto aqui no Goiás, né? Olha só. Quando eu fiz uma outra poda nelas também pra criar mais galhos. E olha aí. Quanto mais podas você faz, melhor. Além de fortalecer e engrossar o caldex, porque as podas ajudam muito também a engrossar, né? A gastar bastante energia aí no pincel do caldex, nas batatas das rosas do deserto, né? Cria outros galhos também. Olha só. Nesse caso aqui, criou mais quatro galhos. E é muito bom. Eu vou colocar agora. Eu falei que não ia colocar, que eu ia colocar só daqui uns três dias. Mas vou colocar agora o quê? Um pouquinho de tiamina nelas, pra limpar um pouco essas menininhas lindas de mamãe. Olha só. É muito bom colocar tiamina nelas, gente. Ajuda a enraizar mais rápido. E fica maravilhosas. Maravilhosas mesmo. Agora eu vou molhar mesmo só daqui uns três dias. Porque, como eu falei antes, o substrato já estava molhado, né? E tô colocando isso aqui só pra dar um tiam a mais nessas batatonas aí. Como mamãe diz. Ai, gente. Olha só que linda. São maravilhosas, né? Muito bom. Muito feliz com o resultado dessas meninas de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Pelo carinho de sempre. Pelo amor. Pelas palavras lindas que sempre vocês falam pra mim. Olha só. Eu fico muito feliz, viu, gente? O comentário de vocês transforma muito a minha vida. Eu amo. Eu leio cada um. Eu deixo o coraçãozinho. Eu respondo. Quem faz perguntas. Às vezes, quem não faz também, vocês sabem. Eu respondo todos. Porque eu adoro. Eu adoro fazer isso. Por hoje é só. Muito, muito obrigada ao carinho de todos vocês. Como sempre. Olha só como ficou essas belezuras aí da natureza. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau, família. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.